Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Júnior Costa e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra fazer o unboxing do Amigo Secreto em comemoração ao Dia do Amigo, lá do Culto Booktuber. Pra quem não sabe, o Culto Booktuber é um grupo no Facebook de leitura e de desafios. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o link para o grupo da gente no Facebook e para o vídeo que eu explico um pouquinho mais lá sobre. E bom, todos os anos, né, acho que já faz o quê? Dois anos? Não sei. Que a gente faz Amigo Secreto, a gente faz no final do ano e no meio do ano, em comemoração, né, ao Dia do Amigo e tal. Enfim, e esse ano nós fizemos um pouquinho diferente. A ideia era mandar um mimo e o livro seria o brinde, né, não tão tradicional como a gente já tinha feito antes. Mas enfim, bom, aqui está a minha caixinha, ela chegou há mais ou menos umas duas semanas. E eu me contive muito pra não abrir logo, porque vocês sabem como é que é, né. Bom, e sim, eu estou de cabelo preso e nós vamos passar por isso juntos. Segura na minha mão, porque a coisa mais prática do mundo é amarrar cabelo. Ainda bem que eu tô deixando crescer, porque agora... Ai, enfim. Bom, vamos abrir esse pacote. Ai, quem me tirou foi a linda e a querida da Helena, do canal Leitura na Holanda. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Ela é uma querida e ela acabou me mandando esse pacote aqui já faz um tempinho, como eu falei. Mas eu me segurei pra não abrir. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Gente, eu sou péssimo com unboxing. Vocês já sabem como é a história. Olha, eu não tenho sabedoria pra ver aqui. Ó. Deixa eu ver. Isso aqui não consegue abrir o negócio. Tem um cartãozinho da Saraiva. E dois pacotinhos. Tá, são dois pacotes. O menor deve ser o Mimo, obviamente. O maiorzinho do livro. Vieram dois marcadores, ó. Saraiva Plus. Né? Dois marcadores. Bem legal. Tem um cartãozinho aqui da Saraiva também. E, ó. E aí, ela escreveu assim. Olá, amigo secreto. Espero que você goste da combinação Harry Potter, Clarice e Jornalismo. Espero que eles possam acompanhar e enriquecer sua jornada de leitores e jornalistas. Beijos, Helena. Ai, muito legal. Ai, muito obrigado, Helena. Porque, pra quem não sabe, eu faço faculdade de jornalismo. Eu comecei. Já fiz até vídeo sobre isso. Muito obrigado. Então, né. Vamos abrir aqui. Tem o primeiro... Tem o número um aqui. E o número dois. Então, vamos abrir na ordem, né? Na ordem, não é mesmo? Bom, primeiro. O que deve ser o livro pelo tamanho. Só não. Deixa eu falar aí. Não vai, não. Ai, meu Deus. Eu queria esse livro. Tava na minha lista. Foi o Clarice Lispector. Clarice na Cabeceira Jornalismo. Gente, parece que ela adivinhou. Porque eu realmente tava querendo muito esse livro. Eu já li dois livros da Clarice. Eu adorei mesmo. Já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link lá embaixo. E eu já tava de olho nesse livro aqui. Pra comprar ainda esse semestre. Ai, gente. É linda. Ai. Não. Meu Deus. Os livros da Rouco são muito cheirosos. E sim. Tem folha amarela. Olha a gravação. Bem bacana. Gostei. São crônicas. Ai. Muito interessante. Sério. Ai, muito legal. Tem uma frase aqui. Logo depois do índice. Muito interessante. Que ela escreveu pro Jornal do Brasil. Em 20 de abril de 1968. Escrever para um jornal é uma grande experiência. Que agora renova. E ser jornalista como fui e como sou hoje. É uma grande profissão. O contato com o outro ser através da palavra escrita. É uma glória. Muito obrigado. Gostei demais do presente. Sério. Eu vou ler com certeza esse ano ainda. Bom, e o segundo pacotinho. Ai, que legal. Eu nunca tive um moleskine. Um moleskine da plataforma 934. Gente, eu adoro agenda. Adoro caderno. Adoro coisa pra fazer anotação. Porque a gente gosta de ler. A gente chama de escrever as coisas pra todos os lugares. Vocês sabem. Ai, só um momento. Gente, eu vou precisar abrir. Desculpa. Mas não dá. Só um momento. Ai, que lindo. Tem essa fitinha aqui. Eu não sei se eu vou ter coragem de usar. De usar. Sério. Deixa eu tirar aqui. Olha que legal. Plataforma 934. E as folhinhas amarelas com essa fitinha preta. Gente, não estou entendendo isso. Mas enfim. É um moleskine. Muito legal. Gente, a pessoa realmente soube escolher o presente. Porque juntou três coisas que eu amo. Clarice, estou aprendendo a amar cada vez mais. Nossa. Helena, muito obrigado pelo presente. Eu fiquei muito feliz. Queria agradecer mesmo. E o link para as pessoas que fizeram o vídeo do Amigo Secreto vão estar lá embaixo. Então não deixem de conferir. Feliz dia do Amigo pra todo mundo. Mesmo que tenha sido um pouquinho atrasado aí. Esse vídeo vai estar saindo no domingo. Mas feliz dia do Amigo pra todo mundo. Pra todos os leitores. Pra todo mundo que me assiste. Pra todo mundo que me acompanha. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreve aqui no canal. Me siga nas redes sociais. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.